Eu vou enlouquecer daquilo mesmo, está doida? Com isto? Chegou a hora de mamar Mas ela não quer olhar para cima Margarida, dá de mamar aos bebés Que cena é essa? Achas que isso é de posição? Olha Que desorganização Que desorganização Os teus vestidos, faz certo Tem nenhum futuro aqui em condensão e deixe-lhe tirar Eu pensei que o outro fosse ficar bem longe Não, foi buscar o portão Pronto, agora é que já não te sabes mais Agora é que eles te vão atacar São animais, mas vale bem haver isto Olha para isto Margarida, olha o que tem isso Ai, eu estou muito Vá Organize-me-se, vá Coitada O meu nome é ser fácil É que ela já faz uma facinha Já está a ver a faca de eu Se fala que as obleja Tipo, já passei Olha, deixa ¿é que vai Borderlands test ruim?!